Ele não assinou que ele falou, vamos pra uma praça, então, que lá a gente conversa melhor, sei lá o que tem pra conversar numa praça, mas enfim. Aí eu super ingênua, falei, vamos, vamos na praça, que é? A Praça Horácio Sabino, aqui do lado, a Ladeira do Alves, uma praça nova grande, bem legal. Uma praça linda e tal, era tipo, sei lá, 3 da manhã, o Big Small tava fechando, por isso que a gente saiu também, a gente quer até o fim. E aí eu lembro que eu me balancei, tinha um balanço lá, e aí a gente ficou brincando, uma coisa meio lúdica, sei lá, foi muito legal esse dia. A gente sentou na escada, e aí eu esquivei, ele é leonina, ele não curte essas coisas, aí ele ficou meio assim, daí eu falei, hum, acho que não vou poder esquivar mais nenhuma vez. Aí beijei, daí eu falei, beleza, agora eu beijei, tá tudo certo. No dia seguinte, ele me manda um e-mail lindo, pelo hotmail ainda, falando, eu terminei o meu namoro, não se sinta pressionada, não tem nada a ver com isso, mas eu não estou mais namorando. Aí eu super comemorei, falei, meu, então, o que eu tava sentindo, o que eu falava pra minha mãe, eu falava, mãe, eu gosto muito dele, ela falou, confia no seu instinto. Eu falava, mas o que é instinto? Ela falava, você vai saber o que é instinto. E aí, acho que é aí que eu aprendi, eu sabia que era a man to be, assim, era a primeira vez na minha vida que eu soube. E aí, rolou. E aí E aí